Forró de Cigarás 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 A Gita do Ferro Bora balançar, bora balançar Bora falsir Bora famijo Bora cabida, caio, sasca, puxa, caio Não existe a mina que amou todos E a patroa, que escapou na edição É a se aguarda, bora, velho, sasca, no parroa Não dá pra cá, beleza, parroa É a se garante ao vivo O Chofone e Samba Menezes Bora pra barroa, bora pra barroa Bota a presa no parroa 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 É a se garante ao vivo Bora Gita do parroa Gita do parroa Bota a presa no parroa Eita rosa! Bora dançar, forró bagagem, bora bagagem Acaba pra dançar, forró Meu nome é Samuel Menezes Só em forró, que se garante Caprichando o forró, caprichando o forró Caprichando o forró Bora balançar, bora balançar Bora Rafaelzinho, bora Rafael Bracinho, meu patrão Caprichando o forró Caprichando o forró Só vai bebendo, Sérgio Moçada de calcário, bacana o creche Só é só rock, se garante Bora dançar, bora balançar Bora balançar, bora balançar Bora balançar, bora balançar Bora balançar... Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí Me dá um E aí 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 E aí